Seguir a árvore de boxe Yuhuuu Gente, quem tá jogando aqui você não sabe, mas é eu É que eu tô todo molhado E pelado E a chegada desse Desse acaso de muito dinheiro pra ele Eu vou sair Pra ver quanto dinheiro que ele tem Comidas? Eu vou comer daqui Vai comer daqui, ó Vai ter que comer daqui, ó Vai ter que comer daqui, Felipe Corre, Felipinho Felipinho Mata Nubes Corre, Felipinho Mata Nubes Ô, Messias Vem daí, a casa revistadora, já vendeu? Já vendi Agora tomou banho, rala na minha casa, tô tomando banho Ai, eu tô tomando banho aqui Tô tomando banho, tô enxugando, né Eu queria que a gente gravou um partido Só que não deu certo, né Eu não vou postar, minha mãe tá banho é tudo Gente, todos os vídeos, a mãe do Yuhu Tá banho, só falta a minha mãe A minha mãe já tá banho Sou fã da vó e o Yuri É verdade, não E eu também, Fábio Eu já atrapalhei vários filhos teus Tu já atrapalhou vários... Não, nunca atrapalhou nenhum vídeo Ah, eu falei sim, palavão Ah, eu falo várias palavras no meu vídeo Eu tive que cancelar Ele já falou A gente não quer voltar aí, Fábio A gente não quer voltar aí O que eu pergunto é a árvore, né Yuri, imagina que tu já vê a árvore E tu tem uma fonte de sorte Meu Deus, essa internet aqui tá ruim, viu Tá ruim mesmo Vamos só tá descarregando, galera Porque eu fiquei o dia todo Na pente Eu tava querendo gravar um vídeo Mas eu achei muito chato Eu tava vendo lá Eu falei Ah, o Yuri tá no Adote-me ainda Foi, Ana Sim Eu não quero ver com o Yuri Que ele ia atrapalhar Sim Yuri, Yuri, eu tava começando Naquela hora Qual? Do Slenderman Meu Deus Ah, não A mina vai estar na minha Ah, não Tranca, Yuri Da Teddy Da Teddy Tá, antes Que antes da nada tu tranca É A árvore Ah Ele não aceitou, então Acertou Acertou Eu ia só Eu ia só botar Books Books Não Dinheiro 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 Como vai vir o vídeo É mil e quatro em cinquenta Que eu mostro Já já tu vai conseguir Sim Já já não O que ele vai te dar O que ele vai te dar Yuri, vai que ele tá desistindo Só pra ele fazer tudo Que tudo Yuri, não deixa Ele do Eu não deixo ele ir Ele não é DJ Tá Ele não é DJ Eu vou tocar Ele não é DJ Né Sim Só foi DJ Só podem estar criando A minha casa Que não foi DJ Porque já mostrou aqui É DJ Eu vou ler de tudo dela Galera Mas é pra uma boa É porque aí Se você aí Galera Quando eu tiver Quando eu tiver Coab conseguindo Eu volto aqui pra lá Eu vou ser exposto Já tô com mil Galera Já estou com mil e quatrocentos Agora eu irei ganhar Mil e Mil e quatorze Depois de leito Uma banha aqui Com meu pet Com meu Robin Olha que eu ganhei a troca Gente Já é oito e dezesseis Eu comecei esse vídeo Três horas Eu palvei ele Potei pra carregar Porque ele tá Que difícil Pra conseguir Tô com sede Eba Facebook Já ajuda Né Acho que quatrocentos e catorze Eu preciso de quatrocentos e cinquenta Tá Quatrocentos e cinquenta E agora ele dá E leia Para eu beber Um pouquinho Né E escola 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 Vamos para a escola Aqui meu Robin Será que Será que ele é o suficiente Escola Hum Eu vou Ficou no internet Na escola Eu só vi meus cálculos Deixa eu ver Dois É pouco Vinte e quatro Vinte e quatro Mais quatorze Quatorze Outro Vinte e quatro Vinte e quatro Mais os seis É galera Mesmo eu Ah Não Gente Mesmo eu Sabendo Mesmo eu Indo beber Indo para a escola Não vai dar ainda Os cinquenta Mas vai se aproximando Vai se aproximando Que eu conseguir Aí uns vinte e buquim Já consegue Vem vinte e buquim Vem vinte e buquim Dois Me dá vinte e buquim Me dá vinte e buquim Vai ajudar aí Né que gente Vamos aqui A avulha é muito boa Eu quase Não consegui Vou pro veículo Deixa eu ir a veículo Porque quando eu vou beber Cara Eu tô quase Mesmo Como eu falo pra vocês Mesmo bebendo Não vai dar Vai ir lá dar Vem vinte e buquim 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 ele galera, foi, eu toquei ele, morto, xp, morto xp de volta pra mim, ramo brinca, eu vou em hobby, me enfia, eu consigo comprar a árvore, ei, consigo comprar a árvore agora, árvore de dinheiro, tá só dinheiro, você pode coletar até 100 books por dia na vida real de todas as árvores de dinheiro combinadas, isso impede as suas árvores de sequim, não entendi, eu coleto, eu coleto books, eu coleto 8 books, mas eu achei chato, eu vou coletar 8 books, hein, ah, mas ajuda né, ajuda galera, eu gostei, eu comprei a árvore de dinheiro, vou dar 8 books, ah, eu tenho que crescer ela né, é, e quando eu tivesse o fio ao máximo, ah, eu não gostei tanto não, eu pensava que fosse uma coisa mais bonita, essas coisas, dá pra tu pintar? Ó, tu com 8, ó, fica crescendo, crescendo, gostei, dá pra pintar? Ah, não dá não minha filha, você pare de mentir, eu vou beber, né, o outro tocou com o que esse pet? Hã? Tocou com o que esse pet? O morto xd? Tu, tu tem o morto xd? Então tinham 3 pássaros, eu dei um com o Messias, eu fiz um outro com a troca, e eu tenho um. Agora tu tem, no pé aqui ó, eu amo ele, na primeira vez. Mas ele, mas ele é difícil de arranjar alguma coisa né, pra, pra ver as coisas? Ele demora? Não, ele demora a mão, ele é muito rápido, meu Deus. O meu não, pra mim não, a mão tá gelada. Eu gostei da árvore, eu normalmente eu gostei, porque ela, porque ela fica crescendo, crescendo, crescendo. E quando a gente vê bem alto, tipo, amanhã eu vou coletar 16 books. Porque hoje eu coletei 8, amanhã eu vou coletar 16, depois da manhã eu vou coletar 24, assim por diante. 32. Ai tu vai me dar, ai tu vai me dar, ai tu vai me dar um pouquinho de dinheiro, que eu gostei um pouquinho. Tá, tá bom, tá bom, tá bom. Galera, eu gostei muito de gravar esse vídeo por feito, mas espero que os assistentes também tenham gostado, galera, porque eu amei. Gente, por favor, deixe muito, gente, demorou baixo. Se você deixar o seu like, se você não for, você vai conseguir essa árvore aqui no Roblox. Não sei.